e aí pessoal beleza que eu marco assim no clima meio tenso brincadeira galera aqui fala que é o marco vamos brincar mais um pouco aqui dessa vez é o fes que espera de nós que esperamos aqui não vamos ver aqui né galera iniciar novo jogo classificação efeito opções definições não tem muita coisa para mexer no jogo né galera o volume do som o volume da música baixar um pouco a música aqui para não interromper a nossa brincadeira vamos lá o jogo me lembra muito aqueles jogos mais clássicos vamos aqui iniciar um novo jogo entendeu vamos lá lembrando que eu vou mostrar o jogo não é um detonado ou análise em si do jogo ele é só mostrando o jogo mesmo beleza galera é o seguinte eu pedi a vocês que deixe o joinha no vídeo aí beleza compartilhe com os amigos aí sempre cheque a playlist do canal vamos lá junto é o bonequinho bem bacaninha o som característico daqueles jogos antigos principalmente de atalho mas o cara tá em cima da cama pula lá na estante ó que bacana vamos lá que bacana vamos lá vamos ver é um jogo moderno tentando imitar um clássico né vamos vamos ver lá aí já começou viajante tá para notar um viajante soltou um barro ali seja lá o que for correspondente vai ter a caixa de correio tá aqui a caixa de correio pressione x para ver beleza Esse jogo tá me lembrando Sabe o que, galera? Donkey Kong, aqueles dos arcades Os primeiros Donkey Kong Nossa, a gente pode subir, mano Aê Fala aí, meu filho Ah não, subi mais, né? Beleza Mano, lembra muito o Mario também Bom, bom, bom Olha o viajante aí Aqui está tu Português de Portugal, né, galera? Quando se fala que o jogo é em português Hoje é um dia especial Galera, sempre é um dia especial Pra dar o like no nosso vídeo, né? Vamos lá Controle treme muito Esse barulho é o controle tremendo, galera A jogabilidade eu achei uma jogabilidade simples, cara, entendeu? E jogos com jogabilidade simples Geralmente são os jogos mais divertidos Sabia? O bloquinho tá falando aí O bloquinho tá falando em uma língua estrangeira Deve estar falando em russo Nossa, dá pra... Sim Ihhh Abdução, galera Estou sendo abduzido Abduzido Agora eu pergunto O que será que esses caras... Ah, não Foi abduzido não Tá vendo? Me deram poderes, mano Será? Ou foi abduzido? Não acabou, mano Ih, tá descendo uma paradinha vermelha ali, ó Galera, não tem como saber o que é Parece um chapéuzinho Um boné Sei lá É um chapéuzinho mesmo Realmente Nossa Caracole, mané Mano O jogo é todo em 3D, mano Eu achava que era em duas dimensões, né? Não Em 3D Nossa Que loucura, velho O jogo parece que reiniciou, mano Travou a fita Cara, dava muito esse erro, mano Entendeu? Eles quiseram, tipo, mostrar Apresentar aqueles erros, entendeu? Que bacana esse jogo, mano Agora já mudou a perspectiva do jogo Tá vendo? Agora já estou Eu não tô vendo mais ele em 2D Eu estou vendo ele em 3D Como se eu tivesse ganhado poderes Pra redimensionar o mundo Pô, muito bacana Eu gostei da ideia, mano Olha lá Agora já tô com o chapéuzinho já Caraca, velho Que jogo bacana, mano Aquela parte que deu tilt Tipo, dando um tilt na fita Quem é mais antigo aí Que joga Que já jogou videogame de fita Vai saber do que eu tô falando Que às vezes dava um tilt na fita Tu tinha que reiniciar o videogame, certo? E pareceu que aconteceu isso Reiniciou o videogame Na verdade, não reiniciou o videogame A gente que tinha que ir lá Às vezes apertar o botão Ou dependendo do caso Até puxar da tomada Entendeu? Isso eu achei muito bacana Pô, tornou um jogo muito interessante, cara Tá falando o que? Ah, eu só aumentei um pouco o volume Galera, aqui na minha No meu estúdio Eu tenho controle total do som Eu posso abaixar a minha voz Certo? Posso abaixar Não sei se eu vou botar no mesmo tom Posso abaixar a minha voz Ó, ó A minha voz tá falando Ou simplesmente Abaixar Aumentar o volume do jogo Olha lá Volume alto Minha voz some Aí eu vou abaixando o volume Isso aqui é o controle total Que eu tenho aqui no meu estúdio Beleza? Musiquinha gostosa Vamos lá Vamos dar uma Vou abaixar um pouquinho mais aqui Pra não atrapalhar A minha voz Beleza? A minha voz é sempre um tom mais alto Mais baixo que o jogo Por isso que eu sou obrigada A abaixar um pouco O volume do jogo Senão eu vou ter que ficar Gritando no ouvido de vocês Eu não quero ficar gritando Cara, olha que bacana Mano, ó Quando você tá aqui Eu não preciso nem jogar muito game Galera Eu já entendi tudo Você tá aqui, ó E você muda A perspectiva Ó, ó Que bacana Agora eu tenho outra plataforma Pra andar aqui, ó Se eu fizer isso Eu só tenho essa plataforma Certo? Isso é um 3D Vamos dizer que seja um 2D 2.0 Entendeu? É um 2D Com perspectiva De 3D Caraca, mano Isso aqui Mano, eu não sei como é que Nego não teve essa ideia antes, mano Muito interessante Aqui eu caio, ó Tá vendo? Porque eu sou toda essa perspectiva Em 2D Que seria horizontal Correto? Eu tô aqui Se eu trocar em 3D Ó, ó Já tô aqui, ó Aí eu já tenho um outro cenário Pra me subir, ó Tá vendo? Isso muda a forma do cenário Incrível, cara Ai, vou curtir, ó Agora, ó Tá vendo? Na verdade o jogo tem Dimensiona ele de uma forma, ó Aqui eu não daria pra cá, ó Cheguei até aqui Tá vendo? Já estou aqui Voltar agora Pô, gostei, cara Adorei esse jogo, mano Adorei Só o fato dessa ideia aí O jogo de plataforma Claro que isso aqui É o tutorial básico, né Vocês tem que entender, galera Toda primeira fase Independente da dificuldade Que for ou não É sempre tutorial É sempre mostrando os comandos É sempre Dando aquelas primeiras dicas Pra depois Quando tiver os desafios maiores Vocês não ficarem Triangulando aí Perdido, né Olha lá, ó Já tem... Ai, caraca Já mudou Uou Virou... Virou merda Virou meleca Vamos lá Vamos procurar uma perspectiva melhor Aqui, ó Aqui eu tô sem ângulo pra subir Tá vendo? Aí eu vou procurar Nossa, mano Aí, ó Tá vendo? Opa Sempre buscando um ângulo melhor Caraca, você é louco Olha aqui, mano Não tinha como entrar, mano Mas o 3D deixou O que é que é isso aqui, mano? Ah, entendi, ó Já tô completando 4 blocos Quando eu completar Aqueles blocos ali Deve continuar o jogo O vermelho aqui, ó O vermelho já apareceu Que tá lá pra baixo Então vamos lá Ô, cara Hum Esqueci que não pode pular muito alto, mano Nossa, mano É o perfeito Indiana Jones Nossa, eu posso examinar os objetos também Muito bacana Vamos descendo Devagarzinho Deixa eu ver aqui Ó, achei mais um quadradinho ali, ó Tá ali, ó Ai Olha o mole que eu dei agora É só descer aqui Poxa Boa, Marco Muito melhor descer dali Desce, filho Tá com medo Aí, mais um Tá faltando mais um Mais um Mais umzinho Bum Descer devagarzinho Opa Sem se machucar Vamos lá Vamos descer E caramba Nossa Foi mal, galera Acabei pulando Vamos descer devagarzinho aqui Se a gente consegue Completar esse quadrado aí Aí Ah é O cenário tá assim Então as outras coisas Podem estar Em outra perspectiva Esqueci desse detalhe Quer dizer que a gente tem que mudar o ângulo do cenário Pra achar coisas que possam estar escondidas no outro ângulo Por exemplo Por exemplo aqui Esse ângulo aqui já é outro Tá vendo? Já tem que procurar um ângulo pra ir subindo Vamos lá Vamos tentar Nossa Eu tô lá do outro lado ainda Vamos lá Vamos pra cá Cara Muito louco, mano Tipo assim Muda completamente o foco do Aqui, ó O caixote Muda completamente o foco Pode olhar os objetos Tô achando outro objeto Achei Tá lá pra cima Ó Tá lá pra cima Tem que subir mais, galera Tem que subir mais Cara A música Eu tô tendo a impressão Que parece a música do Pera pra tá aqui Ah, achei Aê Mais um Ai Deu merda Ferramentas de cubo Galera Eu vou encerrando o vídeo Por aqui, galera Já tá um pouco longo Já só queria mesmo Mostrar o O que Galera Muito obrigado Deixa o joinha no vídeo Tamo junto E misturado Até o próximo vídeo Falou, galera Até o próximo vídeo Se inscreva no canal.